Olá, amores! Pró Maria de volta aqui pra vocês. Mais um momento de conhecimento, nossa aula de número 119. Vamos começar mais um dia de aula. E aí, já organizaram todo o material de vocês, caderno, o lápis, a garrafinha de água. Olha, a postura, tudo certinho aí. A Pró já pode começar. Gostaram do meu lacinho? Eu tô lá, tipo novelo clone. Sei lá, muito louro. Vamos começar mais uma aula. A Pró vai colocar o slide aqui pra vocês. Nossa aula de número 119. Olha só. E qual tem mais que é a nossa aula de hoje? Bilhete. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró Maria, mais uma vez aqui, juntinho, ó, com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Vamos aí conversar sobre a tem mais que é a nossa aula. Bilhete. Já ouviram falar? Sabem do que se tratam? Sabem aí, né? O que é um bilhete? Pois é, bilhete, né? Comum aí na vida da gente. Inclusive, será que esse rapazinho aí da foto, ele está escrevendo um bilhete? Será que foi por isso que a Pró trouxe aí essa imagem? Qualquer pessoa pode escrever? Existem algumas regrinhas que caracterizam aí esse gênero textual, essa forma de comunicação? Vamos lá. Nossa aula de número 119. Sinta aí, ó, cheiro da aula 150 no ar. Ela está pertinho, mais perto do que longe. E vamos lá, tá? Bom, primeiro exemplo aqui pra vocês. Mamãe, estou no aniversário da Marina, no pátio da escola. Estou te esperando lá. Beijos, Raquel. 23, é, barra 06. Isso aí quer dizer o quê? A data, que foi no dia 23 de quando? De junho, que é o nosso mês 6. A gente, ó, retoma o nosso conteúdo aí pelo calendário. Como é que eu sei que o, ó, 06 quer dizer o mês de junho? É só a gente contar. Tá, janeiro 1, fevereiro 2, ó, março, abril, maio, mês 5, mês 6. É quem? Junho. Então, 23 de junho. Estou no aniversário da Marina e ela passa aí algumas informações. Mamãe, que é quem? A pessoa que vai receber aí o bilhete. Mas calma, porque daqui a pouco a gente vai começar aí, né, a falar sobre isso. Mas a Pró trouxe, né, esse bilhete aí, né, esse bilhete aí para que vocês comecem a se familiarizar com esse formato desse tipo de texto. Curtinho, mas, no entanto, a Pró é pequenininho. É, é um texto pequeno, mas ele te traz aí algumas informações, não te traz? E é sobre esse texto aí, esse tipo de texto que vamos aprender na nossa aula de hoje. Vamos lá. Seguindo aqui. Bom, primeiro, o que é um bilhete? Como escrevê-lo e qual a sua estrutura? Então, ó, o que é um bilhete, né? É o que? Olha, a Pró falou aqui sobre texto curto, sobre ser ou não ser curto. Pois é, o bilhete é um texto, né, uma tipologia textual, ele é curtinho, ele é menor do que os outros textos que a gente está acostumado aqui a ver, né? E como é que eu posso escrevê-lo, né? O bilhete, ele é costumeiramente, né, feito aonde? Olha, em um papel e ele é deixado, né, para uma outra pessoa receber. Ou eu posso, inclusive, entregar pessoalmente um bilhete. E qual é a sua estrutura? Então, vamos aqui, vamos voltar para essa imagem. Qual é a estrutura do bilhete? A gente já percebeu que tem aqui, né? A pessoa, para quem eu estou mandando esse bilhete, né? A pessoa, quem for que escreveu? Raquel. Quem vai receber? A mamãe de Raquel. Ela se despede aqui com beijos e aqui a gente tem o que? A data. Aqui nesse espaço a gente tem o que? A informação. A informação aí que é o que? Importante. Então, o que é um bilhete? É o que? Olha, um texto pequeno, um texto curto, com uma comunicação, com, na maioria das vezes, com um aviso, né? E como escrevê-lo? Já pararam para pensar? Será que tem uma maneira correta aí de se escrever um bilhete? Ou eu posso escrever de qualquer jeito? Então, existem algumas regrinhas, existe alguma coisa aí, né, para me dizer que aquilo é um bilhete? E qual a sua estrutura? Qual é a estrutura de um bilhete? Como é que um bilhete aí ele é construído? Vamos descobrir isso nessa aula de hoje. Bom, o bilhete é bastante utilizado como um meio informativo, principalmente quando relacionado a pessoas próximas, com grau aí de intimidade. Então, olha, o bilhete ele vai ser utilizado o que? Para comunicação com pessoas próximas. Então, por exemplo, eu posso mandar um bilhete para a própria Suzana, posso mandar um bilhete para a própria Vânia, mas eu, por exemplo, não posso mandar um bilhete, né, para a Secretaria de Educação, por exemplo. Mas por quê? Porque o meu grau de intimidade com a professora Nancy, ele é mínimo, assim, quase que nada. Então, ela não pode receber um bilhete de uma pessoa que ela não conhece, né? Ela pode até receber uma carta, mas um bilhete é um pouco complicado, porque eu quero uma comunicação informal que demonstra intimidade, e a Pró Maria não tem intimidade com a secretária. Bom, algumas características são fundamentais para identificar, gente, esse gênero textual. Como o quê? Olha o que a Pró falou, uma mensagem curta. Se eu pego, né, um papel, eu coloco lá, né, vamos escrever um bilhete para a Pró Suzana. Pró Suzana, aí começa. Pró Suzana, hoje amanheceu um dia, eu estava assim sem querer muito, né, trabalhar, porque pensando assim que era muito melhor estar na praia, me divertindo, fazendo castelinhos de areia, e aí começa a contar, mas eu vim para a Suzana trabalhar, gostei bastante, estou gostando aqui das gravações, e começo a escrever várias coisas. Isso é um bilhete? Não. Para ser um bilhete é o quê? Olha, uma mensagem curta. Então, eu teria que escrever o quê? Olha, Pró Suzana, né, estou na copa, estou na cozinha do maestro Miro, chego já, volto já. Então, isso é o quê? Como o bilhete que a gente viu lá no início. Rápido, passa a informação e é uma linguagem informal. Como assim? Pró, a gente vai ouvir esse termo aqui de linguagem informal outras vezes. O que seria essa linguagem informal? Seria como, ó, eu estou, como se eu estivesse conversando com o meu colega, com a pessoa que eu tenho mais intimidade. Não é formal, é informal. Eu posso utilizar ali gírias, expressões abreviadas, porque é apenas um bilhete. É importante, né, mesmo utilizando gírias, algumas abreviações, estar atento para a escrita correta das palavras. Mas, porque, olha, é permitida a utilização de apelidos, né? Então, por exemplo, Pró Suzana, olha, ô, bom dia, Su! Então, estaria escrito lá uma abreviação, um apelido, né? Aí, colocaria VC, no caso, que seria fazendo uma referência ao quê? A você. Hoje em dia, né, é muito mais comum a gente deixar uma mensagem lá no WhatsApp do que um bilhete. Essas mensais aí do WhatsApp acabam se configurando também como o quê? Como bilhetes, né? Mas o bilhete, ele precisa de um papel e de toda uma estrutura que, obviamente, no celular a gente não irá ter. Certo? Então, bom, o bilhete é um gênero textual simples. E a Pró já disse isso aqui para vocês, né? Que o bilhete era um gênero textual simples, até porque é um texto pequenininho. E pode ser usado para diversas funcionalidades. Tipo, deixar um recado, fazer um convite, comunicar uma novidade. Então, tudo isso aí pode ser utilizado o quê? Em um bilhete. Qual que você pergunta? Olha, qual a função, né, de um bilhete? O bilhete é o quê? Deixar um recado, né? Como foi o caso lá do bilhete no início. E que Raquel avisa aí para a mãe que ela estaria no aniversário da coleguinha. Fazer um convite, né? Olha, posso poder deixar aqui. Para a Vânia, estamos na sala 4, né? Venha tomar um café conosco. Estou convidando aí para um café. Comunicar uma novidade, né? Posso dizer, olha, manhinha, né? Como eu chamo minha mãe, manhinha. E devo colocar aí embaixo, né? As nossas compras acabaram de chegar. É uma novidade. Então, tudo isso aí é para o quê? Olha, ser informado em um bilhete são informações curtas. Não são grandes histórias, como a Pró estava dando um exemplo lá na frente, né? Lá atrás, na verdade. Já passou lá atrás. Então, olha, para que serve um bilhete? Deixar um recado, fazer um convite, comunicar uma novidade. Bom, elementos do bilhete. Ei, Pró, como assim? Quando eu olho ali, né? Aquele gênero textual, eu vou olhar e vou dizer. Hum, saquei. É um bilhete. É um bilhete porque a Pró Maria disse o quê? Disse que um bilhete precisa ter um destinatário. E quem é o destinatário? É quem recebe o bilhete, né? Quem é o remetente? O remetente é quem escreve. Então, guardem aqui esses nomes. Destinatário é de destino. Ó, destino. Destinatário é a pessoa que irá receber o bilhete. O remetente é a pessoa que está o quê? Escrevendo esse bilhete. Eu preciso colocar lá destinatário. Dois pontos e escrever o nome da pessoa? Não, né? Quando a gente começa a escrever o bilhete, a gente vai ver isso aqui na prática. Olha, aquela palavrinha, aquele nome que vem ali em cima, quer dizer que é quem? O destinatário. O remetente é o quê? O remetente é a pessoa que vai escrever, que deixou ali o bilhete. E corpo do texto é o quê? Uma mensagem curta. E essa mensagem será o quê? Encaminhada, será lida aí, né? Por uma outra pessoa. Então, vamos seguindo aqui. Bom, também teremos aí no... No bilhete o quê? Uma despedida, né? Beijos, adeus, até mais. É o quê? Uma despedida. Essa despedida é uma mensagem aí, gente, que finaliza o texto. Normalmente, é acompanhada de uma linguagem informal. Percebam que o tempo inteiro, a Pró tá lembrando pra vocês que o bilhete, ele é o quê? Informal. Que é como uma conversa que a gente tem, assim, com o nosso coleguinha, certo? Bom, é uma acompanhada de uma linguagem informal que pode ser, tipo, beijos, abraços, se cuida, dentre outras, né? Outras expressões que a gente pode utilizar que geralmente a gente faz uso no nosso dia a dia. A data, né? É o dia em que o bilhete, ele foi escrito. Pra por que que é importante aí essa data? Eu não posso deixar sem data? Não, não pode. É importante pra um detalhe simples, né? Se eu deixo, né, um recado pra Pró Susana e digo, Pró Susana, amanhã na nossa gravação, traga pão, não quero ficar com fome, né? E aí coloco a data, ela vai entender que é na minha próxima gravação, certo? Na gravação de terça, de quarta, não. Vai ter a data ali, ela sabe que será na próxima. Se eu deixo sem data, Pró Susana não lê esse bilhete hoje, ela lê esse bilhete na semana que vem, ela vai trazer um pão em um dia que não tem nada a ver, porque não tinha o quê? Data. Mas se Pró Susana não pega esse bilhete hoje, pega na semana que vem, e ela olha a data, ela vai me mandar uma mensagem, vai me dizer, poxa, Pró Maria, não lia o bilhete há tempo, acabei, né, que não levei o pão na data, no dia que você me pediu, e não vai acontecer de Pró Susana comprar o pão aí sem necessidade. Então, a data é importante para que aquela informação ali, ela tenha validade, porque eu quero passar algumas, o quê? Orientações dentro do meu bilhete, alguma novidade, alguma informação. Então, se eu tenho uma data, eu tenho certeza, né, de quando foi que aquilo aconteceu. Bom, a EAPRA trouxe esse, né, esse modelo aqui para vocês observarem. Vamos lá. Bom, aqui em cima tem aqui Rio, que é para dizer o lugar. Essa parte aqui de Rio, e a data escrito por extensa, ela pode ser substituída. Não necessariamente eu preciso colocar o local onde eu escrevi o bilhete. Não é obrigatório, mas a data eu preciso colocar. Nome do destinatário, né, ou seja, quem vai receber o bilhete é quem? Luiz. Ó, ó, Luiz. Temos aqui a despedida, ó, um abraço e quem se dá, que foi quem mandou o bilhete. Nesse caso aqui, o remetente, certo? E aí eu tenho aqui o corpo do meu texto, né? No domingo, vou à praia com a minha irmã. Vai ser muito legal. Vamos sair às oito horas. Você quer ir com a gente? Um abraço. Então, olha, eu tenho aqui a estrutura de um bilhete, né? Percebam que é uma informação bem curtinha. Ó, no domingo vou à praia com a minha irmã. Vai ser muito legal. Vamos sair às oito horas. Você quer ir com a gente? Olha a diferença disso pra uma carta, né? A carta, ela é muito mais extensa, mas vamos ver aqui e falar sobre a carta logo mais. Vamos começar aqui do básico, que é o bilhete. Eu preciso o quê? Da data. Eu preciso do nome do destinatário, que é pra saber pra quem é o bilhete, né? Porque imagine só, eu conto alguma coisa pra Pró Susana, mas na verdade era pra Pró Vânia, né? E aí fica tudo meio que trocado. A mensagem, a despedida, que nesse caso aqui é um abraço. E o quê? Assinatura do remetente. Vamos lá. Seguindo. Bilhete versus carta, né? Duelo. Duelo do século. Bilhete versus carta. Bom, mesmo sendo parecido, né? Precisar da data, do destinatário, do remetente, ter o corpo do texto. Bom, há também, né? Há algumas características que diferem aí o bilhete da carta. Porque, gente, se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. Se fossem iguais, os dois se chamariam bilhetes ou os dois se chamariam o quê? De carta, né? Uma delas é que a carta normalmente é selada e enviada pelo correio. Já o bilhete normalmente é entregue em mãos ou deixado em locais que o destinatário conhece. Então, vamos imaginar, né? Vou precisar sair cedo de casa. Vou lá, escrevo um bilhete e deixo com os recados que eu preciso que outras pessoas saibam. Mas, né? A carta, depois que eu escrevo a carta inteira, escrevi a carta que é que eu faço, dobro direitinho, coloco o envelope e, ó, bota esse envelope no correio para que ele chegue ao destinatário. Já o bilhete, não. Lembra que a Pró falou que dá essa ideia de intimidade? Exatamente. Eu escrevo aqui o bilhete, eu entrego, né? Para a pessoa, diretamente para a pessoa ou, né, deixe um local que ela possa encontrar. Bota ali um pedacinho de durex, uma fita adesiva, uma etiquetinha, para que a pessoa consiga encontrar aquele bilhete. Então, aí, né, já tem uma grande diferença. Mesmo a estrutura dos dois, eles sendo semelhantes, né, o bilhete se difere da carta aí, a princípio, pelo tamanho. Depois, por quê? Porque a carta, ela precisa passar aí pelo correio, e o bilhete, não. Mas, Pró, eu não posso fazer uma carta e entregar pessoalmente? Pode. Mas a maioria das cartas, elas passam por onde? Pelos correios, né? Mas, se não tivesse essa ideia de correio, ainda assim, seriam textos diferentes, tipologias textuais diferentes, por conta disso. Por conta do quê? Primeiro, por conta do tamanho, né? E pela função que cada um desempenha. Mas, vamos lá. Bom, olha o que a Pró trouxe aqui. Selma, trouxe um pedaço de bolo para você e outro para o Gustavo. É para a hora do recreio. Foi minha mãe que fez. Está uma delícia. Até mais, Ana. Então, é um bilhete aí, né? Que Ana escreveu para quem? Para Selma. E o que ela está dizendo? Que ela trouxe pedaço de bolo, né? Para Selma e outro para o Gustavo. E que, na hora do recreio, ela vai o quê? Compartilhar aí esse bolo. E termina dizendo que foi o quê? A minha mãe que fez. Que foi a mãe dela aí que fez. E que está uma delícia. Imaginam. Então, vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Bom, por que as palavras sublinhadas no texto foram iniciadas com letras maiúsculas, né? E por que as palavras Selma, Ana e Gustavo são iniciadas com letras maiúsculas? Então, vamos botar aqui. Selma, letra maiúscula. Aqui trouxe, está com letra maiúscula. Gustavo, com letra maiúscula. Esse é aqui, com letra maiúscula. Foi, com letra maiúscula. Está, com letra maiúscula. Ó, até, com letra maiúscula. Então, por que essas palavrinhas aqui, ó, estão com letras maiúsculas? Porque é início de frase. Então, ó, memoriza aí, coloca na cabecinha de vocês. Início de frase, eu vou utilizar o quê? Letra maiúscula. E se a gente reparar direitinho, ó, aqui tem um sinal de pontuação, aqui tem outro. Para indicar o quê, ó, está vendo aqui? Pronto. Para indicar, né, que aquela oração acaba ali, né, isso. E vamos começar um outro pensamento. Olha como que as coisas são divididas. Trouxe um pedaço de bolo para você e outro para Gustavo. Ponto. Né, começamos uma outra coisa, ó. É para a hora do recreio. Parou. Foi minha mãe que fez. Parou. Está uma delícia. Então, ó, são falas separadas, né, isso. E essas falas separadas, ó, por que eu sei? Porque tem esse ponto aí de segmento que me pede uma pausa, né, um pouco maior na hora da leitura. Mas essa pausa um pouco maior não quer dizer que eu vou ficar aqui cinco minutos, né, ó, esperando para terminar a leitura, não, né? Pausa, fechando em segundos. Mas vamos seguir. Por que as palavras sublinhadas no texto foram iniciadas com letras maiúsculas, né? E por que as palavras Selma, Ana e Gustavo também são iniciadas com letras maiúsculas? Por quê? Ó, Gustavo, cadê Selma e Ana? Por que começa com letra maiúscula, você sabe? Porque são o quê? Substantivos próprio. E substantivo, olha a retomada que a Pró sempre faz com vocês. E substantivo próprio precisa o quê, ó? Letra maiúscula. Ele é escrito com letra maiúscula. Toda palavrinha, não. Só a primeira letra, aí. Então, ó, substantivo próprio, escrito com letra maiúscula, a Pró fazendo retomada aí, né, pra vocês, é que vocês gostam. Vamos lá. Bom, a Pró trouxe aqui, né, pra gente pensar sobre essas quatro, né, maneiras aí de se comunicar. Primeiro temos uma carta, depois um bilhete, depois a gente tem um e-mail, né, que a gente sabe que é uma espécie de carta aí virtual. E temos também o cartão postal. Pra quem não sabe o que é cartão postal, é quando a gente vai pra algum lugar, geralmente lugares, quase que não sai, gente. Eu ia falar, misturei locais com lugares. Eita, Jesus! Lugares, né, que são aí turísticos. E aí, de um lado do cartão postal, tem uma imagem bem bonita daquela cidade, daquele povoado. E no verso, né, na outra parte, vem pra você escrever. Você põe o endereço, você assina. O espaço é bem pequenininho, né? Mas o interessante é o quê? A imagem que está estampada aí nesse cartão, chamado de cartão postal. Vamos seguir. Ó, a carta é o quê? Uma mensagem escrita em papel, geralmente enviada pelo correio. A palavra geralmente está aí, por quê? Porque pode acontecer da entrega da carta ela ser feita o quê? Em mãos. E bilhete? O que seria um bilhete? A gente estudou isso agora. Ó, uma mensagem curta, né, transmite um lembrete, um aviso. Então, um bilhete seria o quê? Ó, mensagem curta e transmite, né, um lembrete ou um aviso. O e-mail, né, pra quem não sabe aí, o e-mail são mensagens pessoais, avisos, notícias, propagandas, entre outros, que são o quê? Enviados pela internet. Então, o e-mail, né, eu preciso do quê? Da internet. Sem e-mail, né, ou sem internet, desculpa, não tem como eu escrever aí um e-mail. E cada pessoa tem o quê? O seu endereço de e-mail. Ah, qual é o seu endereço de e-mail? Que é como se fosse o endereço da sua casa pra enviar uma carta, mas é um endereço virtual. E aí existem vários, né, o Hotmail, o Outlook, tem o Gmail, né, e vários outros aí que você pode utilizar para fazer esse e-mail. Então, vamos ver agora a questão do cartão postal, que é um cartão ilustrado, né, em que se escreve uma mensagem curta. Geralmente é enviado pelo correio. É isso, a PRO acabou se passando aí dessa informação. Então, o cartão postal você não entrega pessoalmente, você manda aí pelos correios. Existem pessoas que colecionam aí, né, os cartões postais. Vamos produzir. Vamos produzir, vamos produzir. Pois é, a PRO vai parar aqui rapidinho o compartilhamento, porque a gente vai mudar, né, para uma outra tela. A tela daquela da nossa mesa aí, né, que a PRO gosta tanto. Deixa a PRO encontrar aqui. Compartilhar a tela. Não apareceu ainda. Não fez o compartilhamento. Bom, então, a PRO vai fazer com vocês agora o que aqui? Um bilhete, né? Mas, né, vocês já sabem que para poder escrever, a PRO precisa chegar um pouco para a mesa, porque senão ela vai ficar assim, não é legal. E aí a PRO vai chegar à mesa, à cadeira dela. Então, obviamente, aí, né, quase que derruba o computador. Isso é interessante, porque se eu não tentar destruir alguma coisa aqui, não sou eu. E aí a PRO vai tentar escrever. Vocês vão ter que perdoar aí a letra da PRO, né, que não é uma coisa maravilhosa, mas, né, vamos lá. O que foi que a gente já aprendeu na aula de hoje? Que a gente precisa do quê, né, na verdade, para conseguir aí escrever o nosso bilhete. Então, perdoa aí se a letra da PRO não ficar lá é uma maravilha. Eu preciso da data, né? Então, eu posso colocar aqui. Vou colocar a data do Natal. Vamos colocar dia 24. 24. Eu posso pôr um tracinho aqui, né, do mês 12. Do que ano a gente está? 21, 2021. Posso colocar o ano inteiro? Ou apenas o quê? O 21. Vamos mandar essa mensagem para quem? Vou botar para o meu irmão, tá? Não, vou botar para o... É, meu irmão. Vou botar aqui. O nome dele aqui, ó. Depois eu vou mandar ele assistir essa aula. Gente do céu, isso aqui é para... Ó, Janil. Tom. É quase a pessoa reaprender a escrever, mas é legal. Ó, vou consertar o meu J aqui, porque ele é maiúsculo. Janil, né? Vou dizer que eu fui na casa do meu pai. Vou botar aqui. Fui na casa de painho. Ó. Se eu vou começar a escrever, eu preciso o quê? Dar um espacozinho aqui, né? Para a gente começar a escrever aqui. Vou botar aqui embaixo, viu, gente? Para a vergonha não ser maior. Início de frase. Letra maiúscula. Tá? Então, coloquei aqui, ó. Fui. Né? Fui para a casa. Fui para a casa. Ó, que legal isso, gente. Isso é muito bacana. Fui para a casa de painho. Vou fazer aqui embaixo, porque pode ser que o meu nome painho não caiba ali, tá? Ó. Fui para a casa de painho. Vou botar aqui. Leve. Ó. A Pró escreveu aqui o quê? Com o L maiúsculo, não é isso? Leve. Mais gelo. Vamos mandar ele levar mais gelo para gelar o meu refrigerante, né? Não devem tomar refrigerante. O suco. Leve, ó. Pronto. Leve mais suco. Leve. Mais. Suco. E gelo. Pode ser, né? E. E gelo. Pronto. Né? Vou botar aqui beijos. Se, na verdade, ó. Vou botar aqui embaixo. Vou seguir a mesma linha aqui, ó. Minha despedida. Beijos. Esse J tem um pontinho aqui, ó. Quem foi que escreveu a carta? Euzinha. Então, é quem aqui, ó. Não vou escrever Pró Maria, porque ele não é o meu aluno. Vou escrever apenas Maria. Então, o que foi que a gente, a Pró, vai mudar aqui a cor da canetinha. Né? Vamos colocar esse rosa aqui. O que foi que a Pró fez, ó. Quem é esse aqui? Esse é o meu. Esse é Jesus. Então, ele tô. Esse é quem? O destinatário. Não é isso? É o destinatário. E esse aqui é quem, ó. O remetente. Que sou eu. A pessoa, né? Que escreveu aí o texto, né? Então, Janilto é o destinatário. E eu, Maria, sou quem, ó. A pessoa, né? Que escreveu o texto. Aqui em cima, eu tenho quem, ó. A data. A data, não é isso? Aqui, a data. Aqui eu tenho, ó. O meu corpo do texto. E aqui eu tenho a minha despedida. Fácil, né, gente? Então, vamos lá. Voltando aqui, que agora ficou bem mais fácil. Eu tô muito amostrada com esse negócio agora. Bem tranquila aí de fazer. O céu é o limite pra Pró Maria. Então, ó. Vamos parar aqui agora o compartilhamento. E vamos voltar lá agora para o nosso slide. Certo? Então, compartilhando aqui, né? O nosso slide. Aqui. Pronto. Nossa aula, né? Botei aqui. A Pró escreveu aí com vocês, na verdade, um bilhete. Vamos continuar a nossa aula. Mas tentem escrever um bilhete aí na casa de vocês. Bom, hoje estudamos sobre bilhete, né? Em casa, com a ajuda de seus familiares, construam um bilhete para alguém e tragam aí na próxima aula de vocês. E compartilhem aí, né? A leitura desse bilhete com o professor de vocês, o professor de sala, ou com os coleguinhas, certo? Então, vamos lá. Bom, lembre-se que um bilhete deve. O que um bilhete deve ter? Né? Ser curto e de fácil entendimento. O que mais? Ter nome da pessoa, né? Que irá enviar o bilhete. O que mais a gente precisa ter? Ter o nome de quem receberá o bilhete, como teve lá. Quem é que quer receber o bilhete da Pró? Janilto. Quem foi que enviou o bilhete? Pró Maria. O que mais? Ter uma despedida, eu coloquei ali beijos, não é isso? E ter a assinatura, que é a pessoa que irá enviar aí o bilhete. E ela também precisa ter o quê? A data de envio, que a Pró colocou lá a data do Natal. E acabamos por aqui hoje, nosso encerramento aí. Não vamos esquecer do quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara e prometam aí para a Pró Maria, né? Não esquecer de ser feliz, gente. Não vamos esquecer de ser feliz. Manter um sorriso lindo e maravilhoso no rosto, mesmo que a vida não esteja lá tão fácil assim. Vamos, ó, manter a felicidade. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula, que não vai demorar nadinha. Tchau, tchau, tchau.